Em Chico, We Trust É uma entidade muito famosa, é uma entidade muito famosa É a entidade da insanidade, da loucura, ela ajuda E você tem que se crer, se crer, senão não adianta Let's together, senhores, don't follow me it's dangerous, né? É bom, então tá bom Senhores, estamos com um recado interessante Um recado especial, um recado rápido, né? Dia 6, estaremos no Superbike Series Brasil Disputando a última etapa aqui em São Paulo, Interlagos, né? Que é válida pelo Campeonato Paulista do Superbike Então, eu... não é novidade pra ninguém, né? A gente teve um incidente aí com o Fabinho da Hornet, né? Ninguém sabe a certo o que aconteceu Porque o Fabinho também não comentou nada Mas a gente ficou meio mobilizado, tá? Eu fiquei mobilizado porque eu conversava com o Simulac uma vez de semana E ele foi um cara que me conquistou pela simplicidade E pelo carisma, né? Um cara que... ele é muito humilde E tem um coração muito bom Então, a gente acaba se aproximando das pessoas que a gente... Se parece, né? Na verdade, assim... vamos dizer... Você se aproxima de pessoas que tem algo que você se sinta bem Que você gosta de estar perto dessa pessoa, entendeu? É uma pessoa que parece com você Então... eu fiquei muito chateado Eu fiquei pensando, pensando o que eu poderia fazer e tal E eu acho que a maior homenagem que eu posso fazer pra ele É levar ele comigo na coisa que eu mais amo fazer nessa vida Que é... correr de moto Disputar um campeonato de moto velocidade Então, isso é o que eu mais gosto de fazer hoje na minha vida Era um sonho que eu tinha E eu acho que eu fazer isso, levar ele comigo nesse sonho É uma homenagem gigantesca Então, qual que foi a minha ideia? Eu fui lá no tiozão E eu falei pra ele Eu falei, meu, eu queria uma camiseta do Fabinho Porque eu quero levar ele comigo nessa etapa aí A gente faz toda a etapa junto Que é a DVL Racing Team Que é... todos nós, né? Somos todos nós A gente tá junto sempre Sempre com mensagem positiva A gente corre um por todos, todos por um Essa vibração, essa vibe Mesmo o pessoal que tá lá É fundamental É o que me empurra É o que... Eu não sei Dá um gás a más A más Dá um gás extra, né? A más foi... foi demais A más... não Dá um gás extra, né? Então eu fui lá E falei pra ele Eu falei, meu, eu quero uma camiseta Ele falou assim, ó Faz o seguinte Leve essa aqui, ó E... Ele falou, meu Eu fui com essa camiseta lá E ele pegou nessa camiseta Ficou mó feliz, tal, não sei o que E... Tem... Tá... Tá com a energia Entendeu? E porra... É... Que honra, né? Eu... Falei... Pô, tem certeza? Não, né? Falou, não, não Eu quero que você leve essa Então eu... Eu acho que quando o Fabinho ver esse vídeo Ele vai ficar super feliz, né? Se ele for ver Se ele não ver também Não tem problema algum Eu vou fazer porque eu quero de coração Independente de qualquer coisa Porque eu quero fazer Então eu falei Eu falei, meu Putz Será? Ele falou, não Essa aí, essa aí Eu falei, meu Tio Zão, pô Pelo amor de Deus Muito obrigado É uma honra imensa Vou levar sim Só que assim Ela é gigantesca Então o que eu vou fazer? Eu uso o macacão muito justo Porque... Não adianta ficar folgado lá Fica as proteções bem Bem certas Bem, né? Porque a gente tá em alto risco Então o meu macacão fica muito justo E essa camiseta não vai Não vai ficar muito legal O dedo do macacão Pode me atrapalhar Pode ficar perigoso Na minha pilotagem Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar em cima da moto Antes de ir pra corrida No momento que eu tô concentrado No momento que a gente tá Que a gente tá com a cabeça E... Vendo a... A pista, né? Tô pensando ali Aquele da meia hora Uma hora antes Eu vou estar lá dentro do box Experimentalizando O que eu posso fazer O que eu... Onde eu posso acertar Pra... Uma boa na corrida, né? Então... Ela vai estar em cima da minha moto lá Ele já tá se preparando Porque ele vai correr essa, né? É Então ele vai estar se preparando lá também Mas... Se eu for digno E... E... Realmente Tiver Em bom estado físico E... E... E cabeça Porque a gente tem que tá concentrado Focado Não posso ficar afobado Não posso fazer nada Não quero errar Então são N cobranças E se eu conseguir Controlar tudo isso E mais a moto E mais a situação E mais o... É... O... Tudo O todo O todo, né? E conseguir subir num pódio Eu vou... Tá com essa camiseta Por cima do macacão Vou vestir ela Porque ela vai servir Em cima do macacão Vai ficar top Vou vestir ela E vou misturar a champanhe Com essa camiseta E na coletiva de imprensa Também vou com ela E vai ser legal Eu acho que vai... É uma... É de coração E eu acho que vai ser legal Tá bom? Então, senhores Tá, é isso